Fala galerinha! Segunda série na área, aula do quê? Práticas corporais de lutas, heranças culturais. Eu, professora Juliana, estou aqui e, enfim, decorei o nome do meu componente inteirinho, junto com o meu querido professor Mauro. Olá, queridíssimos estudantes! E, olha, hoje nós estamos muito bem acompanhados. Estamos aqui para mais uma aula de Práticas Corporais de Lutas. Heranças culturais, você está lendo? Heranças culturais. Você está colando! Eu estou colando, mas eu não decorei ainda. Não decorei nem o meu. Mas, olha, importante, eu vou falar para vocês. Não decorei o título, mas eu decorei os nomes das lutas, aprendi bastante. Eu li os textos que a professora Juliana propôs para a gente, um texto que falava sobre o cauca, um sobre capoeira, um sobre maitai. E hoje temos uma visita espetacular para falar de uma luta sensacional. E que luta é essa, professora Juliana? Quem é o nosso visitante? Quem é o nosso convidado, né? E é engraçado que as lutas ele conseguiu decorar. Isso é bom, parabéns. Gente, isso é muito bacana, né? Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria desejar bom dia aqui também para o Ricardo, que é o professor que está sempre conosco aqui, contribuindo. E também mandar um super beijo para os atletas do São Rafael ontem na Copa Finta, que me deixaram muito, muito orgulhosas. Xandão, obrigada pela oportunidade. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, tá bom? Beijos. E agora, mudando de futsal para karatê. Karatê. É isso aí, gente. Trouxemos a nossa oficina para o Centro de Mídias. Temos o mestre doutor. O que é o que fala mesmo? O que é o que fala mesmo? O Bruno. Quem manda... É verdade, a primeira pergunta, né? Quem é que entende muito de karatê é chamado mestre mesmo? É, sensei, no caso. Sensei, sensei. É professora em japonês. Ah, tá, sensei. Aprendi. E aí eu quero dar, né, um... Avisar uma coisa, assim, né? Avisar uma coisa, Bruno, para o povo ficar ciente. Ele é quem manda em casa. Sabe em quem ele manda? Na professora Fabiana, de sociologia, de tecnologia. Pois bem, ele é o dono da casa. Não é mentira, que o dono são os gatos. Verdade. A gente só mora. Quem que mora? Vocês ou o gato? A gente tá lá, mas a casa é dos gatos. Tá bom, então. Bruno, seja bem-vindo. E aí? Obrigado. Fale pra mim aí, por favor, o que é esse teco aí, esse troço, esse bagulho. E qualquer coisa que você quer me falar, Karatê. Então, Karatê é uma arte marcial japonesa que tem mais de 200 anos. E começou em Okinawa, não começou no Japão. E daí o pessoal do Karatê Shotokan levou pro Japão e ficou famoso. Sistema de faixa, que é baseado no sistema do judô. E daí foi se popularizando. É bacana o Bruno falar essas coisas, porque realmente, de fato, estão pegando ele de surpresa. Eu não passei as perguntas pra ele antes. É verdade. Porque a gente quer ver, né? A gente quer testar ao vivo a sua capacidade. Mentira. Antes, eu vou te explicar, te dar um contexto geral. Nós tivemos aí 10 aulas, né, o Mauro? Isso, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre algumas lutas, né? Nós falamos um pouquinho de cada luta separadamente. Nós trouxemos textos que disseram, que contaram a história. Nós falamos aí, montamos um quadro comparativo entre as quatro lutas que nós estamos trabalhando. Karatê, o cauca, o muay thai e... Esqueci a última. Capoeira. 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 Esqueci a última. Eu esqueci. Capoeira. E aí, é bacana você trazer o seu conhecimento, porque você está salientando aquilo que nós falamos. Nós trouxemos aqui essa questão de Okinawa e tudo mais. Nesse momento, os estudantes nas escolas, eles estão preparando uma oficina para compartilhar com os demais, seja em âmbito da comunidade escolar ou ao redor, né? Trazer as pessoas, moradores ao redor, para dentro da escola, no intuito de mostrar um pouquinho dessas quatro lutas. Então, aqui, o seu papel hoje é mostrar para os estudantes, trazer para os estudantes um pouquinho desse conhecimento para que eles busquem e aprimorem, porque eles são investigadores. Isso, pessoal. É bom que se procure saber bastante antes de praticar uma arte, para ver se você se identifica com aquilo, né? Porque cada uma tem uma particularidade, umas são mais para defesa, outras tem algumas coisas mais específicas. Então, é bom pesquisar bastante antes. Você já praticou outra? Alguma outra? Não, eu faço Karatê desde 18 anos. Então, eu fiz alguns estilos de Karatê. Então, conta quantos anos você tem. Eu tenho 26. Não, você acaba comigo. Deixa eu perguntar uma coisa. Uma das coisas que eu vejo com os meus estudantes, né? Com isso que eu estava em sala de aula com o pessoal, é, geralmente, os estudantes que faziam Karatê, eles eram pessoas mais... Pega o microfone de mão, Bruno, por favor. Sim. O Bruno. Isso. Isso. Aí, aí, nesse aí. Geralmente, os estudantes que faziam Karatê, eles eram pessoas mais concentradas, vou dizer assim, entre aspas, com todas as aspas, mais disciplinadas. Isso é uma contribuição do Karatê? E de que forma o Karatê traz isso? Sim, porque, como é uma arte marcial japonesa, você tem muito esse lance de disciplina, né? Então, tudo você tem que pedir pro sensei. Você não pode levantar sem pedir. Você não pode entrar no tatame sem pedir, sem cumprimentar. Então, você acaba... Se você começa mais cedo, você acaba criando essa disciplina com o tempo, né? Além da calma, também. Eu tô percebendo a calma. É verdade. Né? Eu aqui... É, toda elétrica aí, toda alucinada e o... O balé também traz calma, gente. Tão percebendo? Muita calma. Nossa, tá calma demais, né? Vou contar. Teve um dia que o Bruno tava lá em casa e eu quis mostrar as minhas habilidades de balé. Quebrei, bati a mesa, fiz... Foi... Né? Posso perguntar mais uma coisa? Então, ele tá aqui, olha... Olha, você tá só... Você tá se estirando o meu script. A sua concentração. Manda lá. Não, porque uma curiosidade que eu tenho. Você tá com uma faixa, uma faixa que eu tô vendo, marrom. Marrom. Isso. Marrom. Qual é a sequenciação de faixas, né? Porque assim, eu sou totalmente leigo no assunto. É, depende do estilo. Certo. No caso do Kyokushin, que é o que eu pratico, é a branca, né? Primeiro. Aí vem laranja, azul, amarela, verde e marrom e preta. Marrom e preta. Isso. Aí, quem... E como é que você gabarita? Essa graduação, como que acontece? Então, vai pela prática e pela quantidade de vezes que você treina, né? Dependendo do... Se você treina, sei lá, três, quatro vezes por semana, o sensei vai vendo que você tá melhorando nas práticas ali, nas matérias necessárias e daí ele te propõe um exame. Daí no exame você vai fazer catar, vai lutar e ver se passa ou não. Porque também é uma dúvida. Você só sabe depois. Tem uma banca de senseis que te avalia. Igualzinho o balé. Então, aí... É, o balé também é assim. Depois eles vão te dar o resultado, depois de uns cinco, seis dias. Aí fica nessa expectativa uns cinco, seis dias. Mas vocês não sabem, olha, eu fui bem ou não, não sabem. É complicado, né? É que assim, geralmente, na hora, não tem nenhum feedback. Eles vão pedindo as coisas, então você vai fazendo. E daí, se você tiver certeza que você tá fazendo certo, você sabe que você foi bem, mas... Ah, entendi. É bacana isso, mas é engraçado. Porque só no balé a gente chama de exame também, né? E aí você faz lá barra, centro, só não tem as... Tem as várias coisas e existe também uma banca examinadora, que às vezes uma questão de técnica simples, da forma que você pega a mão. Às vezes você tá pegando a mão errada e você nem tá se tocando, porque vira tão automatizado. Sim. Mas você falou aí, tocou no assunto, que seria a nossa próxima pergunta. Como que você começou, né? Como você chegou e falou, ah, eu quero escolher isso, Karate? Então, na verdade, eu comecei vendo filme. Eu era criança, ficava vendo Karate Kid. Ah, que legal. A recomendação daqui, né? A gente recomendou. E daí minha mãe falou assim, quer fazer Karate? Porque eu ficava em casa lendo filme e tal, não sei o que. Eu falei, quero. E daí acabei, eu comecei com Shotokan, que é outro estilo. Mas mais velho eu mudei pro Kyokushin, que eu acabei me identificando mais e tal. Ah, bacana, Mauro. O que é, você quer? Eu ia perguntar quais as diferenças entre um estilo e outro. Então, o Shotokan é o Karate Olímpico mais popular. Então, tem diferenças de técnicas, algumas, e principalmente na luta. As lutas do Olímpico são por pontuação, né? Então, você pode usar luvas, tornozeleira e tal, pra não se machucar. E é tudo por pontuação. Então, você encostou, ponto. Entendi. E o Kyokushin, ele é... as lutas são por nocaute. Ah. Então, quem nocauteia, o outro ganha. Ou quem bateu mais, no caso, do fim da luta, tá todo mundo de pé. Posso fazer só mais uma pergunta? Porque é muito bacana. Eu sei que tem que fazer a prática, né? É que, assim, eu gosto muito de cinema, né? E quando eu vejo um filme de boxe, eu consigo entender ali, até um professor, o professor Vinícius, né? Da escola que eu trabalhava, abraço pro Vinícius. Abraço, Vinícius. Aí, ele falava sobre... Aí, ele deu uma aula explicando a diferença entre, olha, o boxe na vida real, né? E o boxe no filme rock, por exemplo, né? Que é muito evidente a diferença, né? Mas no karatê, você falou que começou assistindo filme. Você encontrou aquilo que você buscava no cinema ou você encontrou outra coisa? O que você encontrou diferente? Então, tem algumas diferenças, mas, assim, o filme Karate Kid, ele pega um geral de todos os estilos e dá uma misturada, né? Ah, tá. Então, por exemplo, no karatê tem um Miyagi, tem uma família Miyagi, mas é de outro estilo. Então, eles juntaram um monte de coisas. Tem coisas ali que, tá, existe, acontece, mas a maioria é mais cinematográfica mesmo. Ah, é tudo ensaiado. É uma coreografia. Assim como eu acho que eu adoro os katas. Sim, os katas. Katas, pra mim, simboliza uma coreografia, porque você tem que decorar os passos, né? É. Aquela coisa que a gente sempre puxa pra nossa questão da criatividade que a gente mais pratica. Ô, Bruno, é assim, a gente sabe que tem lutas que elas são mais da moda, né? A gente sabe que aí, talvez, as questões do MMA, com o jiu-jitsu, essas coisas assim, estão na moda. Mas como que você vê, como que você encara o karatê como uma prática escolhida, vivenciada? Você vê muitas academias? Você acha que tem uma representatividade legal aqui no país? Então, hoje tem menos, eu acho. Mas, na época dos anos 2000, ali, o karatê kit ficou famoso. Na sua época, que é muitos anos atrás, é melhor falar a nossa. Na época nossa, se fala da nossa. Então, era mais famoso, então tinha mais academias e tal. Mas ainda tem bastante, tanto que o Brasil é um dos maiores do mundo no karatê, em todos os estilos. Tanto no Olímpico, quanto no Kyokushin. O maior campeão mundial de Kyokushin do mundo é brasileiro. Olha que bacana. Ele foi o primeiro, o Chiham Francisco Filho. Ele foi o primeiro não japonês a ganhar o campeonato mundial. Olha que bacana. Mas só bacana, né? Bacana. E assim, a gente queria ver algumas coisas. Bem simples. Então, mas... Você quer os golpes principais? É, pode ser. O que você quiser, o que estiver no seu coração. O que o seu coração mandar. Mas ele tem que ficar com o microfone e ler. Não? Daí pode largar o microfone? Isso, você pode largar o microfone. Largar. Se você quiser ir para o seu cantinho. Isso. O cantinho da luta. O cantinho da luta. Se você quiser falar um pouquinho sobre como que é o seu golpe, porque a gente sabe que assim, tem ali aqueles golpes do boxe, que é muito concentrado em socos. A gente tem ali no jiu-jitsu, que tem aquelas questões de imobilização. E o nosso querido karatê? Então, o karatê, as diferenças maiores, assim, por exemplo, do soco que você comentou, né? O soco do boxe, geralmente, ele é com o corpo inteiro, né? O do karatê, você usa a força do quadril. Então, a gente, o principal golpe, eu sei quem, né? Você vai bater com esse lado da mão. Tá. Geralmente, você vê o pessoal que se machuca, em briga e tal, e tá com o dedo quebrado, porque bateu errado. Ah. Geralmente, o pessoal bate com isso aqui. Esse ossinho aqui quebra muito fácil. Então, o jeito certo de bater é com a mão inclinada. Tá. Então, o soco, a gente usa só o quadril. E é uma precisão, né? O movimento, ó. É, então, você vê que é a força do quadril e do corpo. E daí tem as defesas, né? Defesa baixa. Vai. Mais defesa pra chute. Peraí, eu... Quer que eu fique aqui, ó? Peraí. Tá. Então, tem o Gedan Barai, que é a defesa baixa. Tô com medo. É mais pra chute. Não, é uma defesa, né? Então... Então, tá bom. Mas o problema é quando você der o golpe aqui do seu lado. Não. É uma defesa. É um golpe. É uma defesa. Tem as defesas medianas, né? Na altura do estômago. E as defesas altas, pra defender chute, ou alguma coisa assim. E os chutes, no Karate Kyokushin, é a principal diferença, né? A gente chuta com o tronco mais ereto, assim. Nos outros estilos, você vai ver que, quando é um chute muito alto, a galera dobra o tronco e tal. No Kyokushin, a gente tenta chutar com o tronco mais ereto. Porque é um estilo de trocação de golpes, né? Tá. Então, se você abaixar muito, é capaz de você ser golpeado. Então, você tem que tentar manter e chutar. Quase que eu que chuto o microfone, né? Tá muito verde. Tá, vai. Pode, vai. Tá bom assim? Dá pra ouvir, Lê? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, aí você vai chutar com o tronco mais ereto. Você não vai dobrar tanto o tronco. Vai chutar. E a bacana, né? Olha, eu já me entrometendo. E a bacana, porque quando a gente fala no corpo humano, a gente tem uma questão aqui no quadril, que a gente consegue movimentar a cabeça do fêmeo dentro do quadril, né? E aí, o trabalho no balé é o contrário das lutas. Tanto é que tem uma ginástica que é vinculada à luta, e eu nunca consegui fazer, nunca consegui passar, ser aprovada nessa bagaça. Porque a ideia, eu vejo ele virando o quadril totalmente oposto, né? Sim. Aqui pra fora, né? Pra dentro. Vira o pé e baixo. É, e o do balé é completamente ao contrário. A gente tem que virar, a gente chama de andeor. E na luta aqui dele, é andedã, que a gente fala, né? É, pra dentro. É, pra dentro. E aí, no balé, é pra fora. Então, aí, tem uma... Pra que eu faça esse movimento que ele tá fazendo, eu sinto uma dor terrível no quadril. Da mesma forma, se eu pedir pra que ele faça o movimento, um chute, abrindo... É, até funciona. Tem alguns golpes que você pode usar pra fora. Mas não é tão comum, assim. O mais comum é pra dentro. E aí, você vira o pé de baixo, pra evitar quebrar o joelho. É, a situação do joelho. Posso uma pergunta? Pode. Quanto tempo vai ficar bom desse jeito aí? Você quer começar a fazer agora? Não, eu não... Não, é uma oficina. É uma oficina que os alunos estão propondo, né? Mas se eu quiser ficar assim, bom, desse jeito, como é que eu fico? Quanto tempo eu levo? Então, é uma prática repetitiva, né? O cara tem... Ele é sempre movimento simples, mas você vai repetir sempre a mesma coisa. Então, assim, pra chegar na faixa marrom treinando bastante, você vai levar uns quatro anos direto. Treinando bastante. Quantas horas, Bruno? Ah, os treinos tem uma hora e meia, duas. Uma hora e meia todo dia? Três ou quatro vezes por semana. Ah, é mais leve que no balé. No balé é umas seis horas todo dia. Mais leve? Esse negócio não parece leve, não. Olha só. Aliás, por que eu não dei o microfone pro malzinho aqui pertinho? Não, eu só tô aqui, eu falei, tô aqui de espectador. Mas você falou, a gente tá junto, tá junto, meu amigo. Tá certo, eu tô vendo que tá ótimo, tá ótimo. Você tá apreciando. Mas muito. Mas é verdade, é que assim, de perto é outra coisa. Vamos sentar, vamos voltar pros nossos bastidores, que faltam dois minutinhos. Então, porque eu sempre vi, porque é de filme, de perto, assim, eu nunca vi. Eu sempre vi, já fui ver meu sobrinho praticando, né? Mas sempre é distante, perto assim, podendo perguntar, pra mim é novidade, eu tô gostando bastante mesmo, né? Aí é esperta curiosidade. Eu quero perguntar tudo, né? E outro, é o leigo, é a pessoa que vê pelos filmes. Sim, mas é bom perguntar, né? Não, é muito gostoso. Anima mesmo, incitei pra você falar, mas... Eu tô fazendo já aquelas ligações com os movimentos do balé, eu faço isso. Eu vejo também algumas coisas, eu gosto muito nessa questão da energia do movimento. Eu, tipo, dá um golpe, eu não tenho essa potência, né? Porque eu venho de algo mais clássico. Sim, sim. Então, isso determina. Por isso que a gente incentiva tanto que a gente faça atividade física, a gente mantém o nosso corpo ativo desde criança. Porque a tendência de que quando você criança tome gosto pra algum esporte e que você seja um adulto ativo é enorme. Agora, se você é sedentado desde criança, isso pode perpetuar na sua vida inteira. Que não é o caso do nosso amigo Mauro, que ontem estava lá correndo. Olha lá nas redes sociais, vai lá... Qual é o quadro do Mauro? No quadro do Mauro mesmo, Mauro Marcel. Mauro Marcel, vai lá ver o homem, ó. Correu. De corrida eu não sou, não, mas de karate eu não sou, mas de corrida. Isso é bom. Não sou ainda no karate, né? Não sou ainda. Na verdade, ele só quer provar que ele tá aqui nas aulas que fazem parte de educação física, de que ele não é sedentário. Então. Por isso que a Fabiana não está aqui, mentira. Ó, mas você que tá com alguma dúvida, olha... De graça. Pode continuar conosco agora no nosso aplicativo pra conversar conosco, perguntar pro professor... Professor Bruno. Perguntar pro Bruno alguma dúvida, né? Da mais básica, como eu tô fazendo, as mais complexas. Exato. O Luiz Fernando tá aqui também com a gente. Olê, posso sair um pouco do script? Mostra que a Fabiana tá aqui de plateia, pode ser? Dá? Não dá. É possível? Tá. Eu só quero mostrar que ela tá aqui, ó, pra cuidando, pra ver se eu não tô fazendo nada... Cuidando o amor. De errado. Olha lá, Fabiana, fala oi. Olha lá, ó. E eu duvido que no final da aula, acabando essa gravação, que a gente tem 20 segundos pra entrar na interação, você não vá lá no Sidney, nosso amigo, intérprete de Libras. Trava na beleza, Sidney. Isso. O Sidney, ele quer fazer algumas experimentações de golpe em você, acabando a aula, pode ser? Pode. Ok. Tá bom, então, ó, roda a vinheta em 10 minutinhos, ou 10 minutos. A gente volta agora com a coberta. 10 minutos. 10 minutos ou outra. Vai tá dando pausa. Vai, vai, gente, vai. A gente volta agora. E aí, você vai... E aí? Obrigado.